Além também de estarmos trabalhando juntamente com a igreja local para alcançar os perdidos, para que os enfermos sejam curados, nós temos um programa de treinamento que é uma escola de ministério online, que se chama Escola de Ministério Revive Explosion. Nós temos realizado escolas intensivas em várias nações, como Noruega, Finlândia, Estados Unidos, onde pessoas são treinadas de maneira intensiva e o Senhor colocou o desejo em nosso coração de fazer uma escola online, na qual você não precisa sair do seu país, você não precisa sair da sua cidade, você pode acessar no seu computador, em qualquer horário, em qualquer tempo, e você pode receber ensinamentos profundos da Palavra de Deus, que vão abençoar a sua vida como identidade em Cristo, curas e milagres hoje, os dons do Espírito Santo, intimidade com Deus, o ministério profético e muito mais. tratamos também de assuntos como libertação, demonologia e pessoas de várias nações têm se inscrito nesta escola e não somente isso, eles têm sido tão abençoados que enviam testemunhos quase que semanais para nós, como as aulas têm transformado e abençoado suas vidas. É incrível, e realmente eu quero recomendar esta escola para você, você não vai desistar, mas é realmente uma das melhores experiências da minha vida. Isso é incrível, por favor, isso vai mudar sua vida. Bem-vindo! O Senhor falou para mim, que eu tenho que ir para esta escola, esta escola de ministro, para que eu possa conseguir o importância que está em esta ministro. E o último dois meses que eu tenha estado em esta ministro, foi tão tremendo para mim, como um ministro de full-time, e isso realmente mudou minha vida, isso realmente mudou minha ministro, e isso realmente mudou um grande impacto sobre mim, como um pastor ou um pastor, como um pastor de ministro, Queremos dizer para você que estamos aqui com o desejo de treinar você para que você realmente desenvolva seu chamado e atue no poder sobrenatural do Espírito Santo. Deus tem o melhor para você. E é isso que nós desejamos fazer, treinar pessoas, investir em pessoas que tenham o chamado de Deus para serem dinamites usados na mão de Deus no poder do Espírito Santo.